Hoje, no Freak Talk Live, a gente tem dois convidados muito especiais. Eles são o homem do... Desculpa, desculpa. Não era a minha vez falar ainda. Aqui do meu lado esquerdo, nós temos o homem do saco. Eu chamo de Zé, que é assim, filho. Eu pego as latinhas também, eu pego o saco, né, filho? Aí eu pego as latinhas assim, vendo tudo, tá ligado? Pra comprar a loucura. Do seu lado aí, já entrou no nosso diálogo, nessa conversa? Desculpa, prazer. Prazer também. Você não escreve contos eróticos? Escreve. Você escreve contos eróticos? Eu escrevi, escrevi. Escrevi pra mim. Tá lá no obral, os caras falam assim, escreve seu nome. Meu nome é Seu, buceta. Tirei o olho dos caras tudo, filho. Aí, hoje é uma noite, vou tomar uma banha, falei boizada, já das paradas tudo fora. A delícia, velho. Você se riu, cara? Pode me te comer. Eu rio, cara. Pode me dar um beijo. Não. Vamos, cara.